Recentemente a BR-364 passou por obras e condutores que passam aqui pela avenida JK estão um pouco confuso, pois aqui existe uma placa de sentido proibido, porém o que não dá para entender com ela é quais dos sentidos são proibidos. Acontece que pela posição que foi colocada, os condutores não tem uma noção de qual das vias que devem ser proibidas, se é a que dá acesso a BR-364 ou a que segue na avenida JK. Realmente pode surgir uma dúvida naquele que fez a habilitação, ele vai se perguntar se a placa ele está dizendo para não ir reto ou se é para pegar a paralela sentido a BR, vai surgir essa dúvida. Mas eu creio que o mais simples é não seguir na paralela, ou melhor, seguir reto na JK aqui. Eu imagino que essa é a ideia de todo mundo que chega aqui na frente e que realmente não pegue a sentido a BR. É, mesmo que a placa esteja ali para tentar ajudar, ela ainda está errada, né? Ela está errada, ela está errada, ela está confundindo, de alguma forma confunde. Se você parar para pensar direitinho, ela está confundindo um pouco a população. Então ela não agregou em nada aqui essa placa, não sinaliza nada. Ela gera mais dúvida ainda sobre as pessoas que não sabiam se podia subir, ou se podia descer, ou se podia continuar na JK, né? É verdade. Essa é a realidade, né? A pessoa pode chegar aqui, se ela parar para analisar a placa, realmente ela vai ter uma confusãozinha na mente, porque é primeiro que a placa não existe, né? E segundo que não indica qual é o caminho correto a seguir, se vai para a BR ou se segue direto. Nós procuramos o gerente de trânsito aqui do município de Jaru, e ele falou um pouco mais sobre essa placa e sobre essa situação, e explicou que a placa foi colocada, porém, não é de jurisdição do gentrã de Jaru. Respondendo a sua pergunta, a sua pergunta é oportuna até, para que nós possamos esclarecer a sociedade jaruense com relação à competência, à jurisdição daquela via. Ali compreende a marginal da BR, né? Para o lado, quem está chegando em Jaru, à sua margem direita, ali realmente tem uma placa que foi colocada com, seria ali um sinal de proibido, né? Mas ela ficou um pouco confusa, só esclarecendo a sociedade que aquela placa foi colocada pelo DENIT, Departamento de Infraestrutura da União. Não foi a gerência municipal de trânsito, não foi aqui o município de Jaru. Então, pelo que a gente entende, a gente conversou com um rapaz, ele disse que quando ele foi fazer a habilitação dele, não existia aquela placa, isso é verdade? Com certeza, aquela placa lá, eles têm que rever, e oportunamente eu vou falar com o responsável pelo DENIT, eu tenho um contato dele, até para que nós possamos resolver aqui lá, né? Colocar aquela placa, infelizmente, ela não tem previsão legal, infelizmente. E aí, as coisas que não estão certas, eu acredito que os órgãos devem manifestar no sentido de resolver para não causar transtorno à sociedade. Então, nesse caso, já que ela é uma placa que não está correta, se por acaso algum condutor levar uma multa, ele pode recorrer e com certeza vai ganhar, né? Com certeza, com certeza. Ele faz a sua defesa prévia, impetra contra o órgão que, assim, impôs a penalidade, e devidamente fundamentada, né? Tem que ter fundamentação jurídica também, né? Senão, não vai adiantar nada fazer um recurso lá, e sem as alegações fundamentadas, não vai surtir efeito jurídico, né? Precisa ter um certo conhecimento e fazer a defesa, com certeza. Ele vai reverter em face da placa não estar corretamente colocada. No lado contrário da Avenida JK, também foi instalada uma placa de sinalização, porém, essa está correta. Ela indica que quem vem da BR-364 não pode seguir nesse sentido, que sobe a Avenida JK. Então, eu fui surpreendido com aquela placa, inclusive, que estava vindo para a faculdade. Aí, quando eu cheguei lá, o cidadão mandou uma foto daquela placa, né? Aquela placa também, com certeza, ela foi colocada pelo DENIT, não foi pela Gerência Municipal de Trânsito, não foi pelo município de Jaru. Só alertar a sociedade que não foi nós que colocamos aquela placa. Aquela placa foi colocada pelo DENIT, tá? E é a jurisdição deles fazer a sinalização da via, e ali é uma marginal. E, segundo, um tratado de Viena que existe em vigor, que foi internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro, esse tratado de Viena versa sobre isso, sobre as marginais, que as marginais das vias têm que seguir o fluxo da BR. Ou seja, ali sobe, do outro lado desce, né? Então, assim, existe um tratado para tanto. Mas, assim, eu não vou discutir o mérito dessa questão, porque não tenho competência para tanto. E só o DENIT que poderá responder nesse interim, para a sociedade ficar mais informada.